Dona Rita, ele violentou o seu filho, mas depois de morto, mas assim mesmo, ele violou o meu filho. Isso é que é doído, não é morrer. E morrer é nosso destino, é da maneira. Ele tirou a carne do meu filho, fez churrasco, como ele fazia com algumas crianças, fez churrasco, fez festa. O senhor já viu tirar a carne de uma criança e fazer churrasco para dar para outras pessoas que não sabem nem o que está comendo? Hidalba já pega a única foco que sobrou de Hermógenes. Ninguém desconfiava daquilo, ninguém. Apesar que ele chegava na minha casa, tomava café na minha casa, foi que matou meu filho. Marketplace.com, oi, oi, oi. Por favor, oi, 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 oi. Oito, oi. Oito.